Quem que é esse chocolate? Para a criança que não tem casa. É? Lá do Rio Grande do Sul, que teve as enchentes. Você está acompanhando tudo aquilo? O que você acha de tudo aquilo? As criancinhas que estão lá. Manda um recadinho para as criancinhas que estão lá. Agora, lá no Rio Grande do Sul, quem quer falar? Pode falar então. Eu tenho esse chocolate. Eu sou mentira. Hã? Eu sou mentira. É? Então, esse chocolate vai chegar na mão de uma criança lá, igual você, lá do Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito bonito esse gesto, se você fizer junto com a professora. Né? Vai, corneteiro, aqui agora. Ó, esse é o corneteiro. É o Cirilo. Ele faz o toque de corneta no quartel. Quando dorme no quartel, o dia que é assim, quando acorda de manhã... Como é que você acorda de manhã? Pode vir bem perto aqui. Como é que você acorda? Quem que acorda você de manhã? Eu. É a sua mãe ou você sozinho? É você sozinho? Não. Olha, ó. Eu. Eu. Quem que acorda mais cedo aqui de vocês? Eu. Todo mundo? Eu. Então, aqui no quartel, quando acorda cedo, não é despertador, é o toque de corneta. Vamos ver ele tocar o toque de corneta? Sim. Isso. Então, vai ali. Toca o alvorada para as crianças. Alvorada. Quando escutar esse barulho no quartel, o soldado tem que levantar. Fica vendo. Alvorada. 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 Alvorada Quem gostou, bate palmas! Aí então, ó, quando escutar esse som da corneta, tem que fazer o quê? Tem que levantar, tem que levantar pra ir trabalhar ou pra estudar, não é assim? É o toque de alvorada, tá? Isso, agora na hora de dormir. Na hora de dormir, o que tem que fazer? Acordar! Na hora de dormir, tem que acordar? Sim! Aqui no quartel é assim, há o toque de corneta também, é dado o sinal, aí vai dormir, 10 horas. Querem ouvir o toque pra dormir? Sim! Corneteiro, toque de silêncio, então, chama toque de silêncio. Toque de silêncio! Vem desse lado aqui, ó. E aí E aí Aí, quem gostou bate palma? Então, quando ouvir o toque de silêncio, tem que ir dormir. A paraquedista, vem cá paraquedista, como que é seu nome? É, Agatha, você veio no quartel hoje para fazer uma visita, mas eu estou vendo que você tem um negocinho na mão, o que é isso? Para quem que é esse chocolate? Para a criança que não tem casa. É, lá do Rio Grande do Sul, que teve as enchentes, você está acompanhando tudo aquilo? O que você acha de tudo aquilo, as criancinhas que estão lá? Manda um recadinho para as criancinhas que estão lá, agora, lá no Rio Grande do Sul, quem quer falar? Pode falar então. É, então esse chocolate vai chegar na mão de uma criança lá, igual você, lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Muito bonito esse gesto que você fizer junto com a professora, né? E aí a gente vai lá agora fazer a doação, vamos lá colocar no local? Então vamos, vamos lá, então agora fazer a doação, professora. Corneteiro, obrigado. Esse é um soldado que serve o quartel, toca corneta e também faz outras coisas, né, querido? Várias coisas, está aprendendo ainda aí, né? Vai lá, vai treinar bastante. Valeu. Vamos então fazer a doação? Vamos lá fazer a doação então, depositar lá no local. Viu, professora, a gente tem um ponto aqui, que a gente está reunindo as doações e depois elas serão levadas para a base aérea de São Paulo e mandadas lá para o Rio Grande do Sul, tá? É uma campanha interna e também quando a gente recebe de fora, a gente também coloca dia 20 o caminhão, os caminhões ou um ou dois, o que tiver, vai seguir, vai seguir. Isso, se vocês não tiverem local já específico, pode trazer aqui, tá bom? Vamos lá. Ô, combatente, filma dali assim, você consegue filmar?